Fala galera, tudo legal com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o ator Kid Bengala, conhecido mundialmente no mercado de filmes adultos. Hoje eu vim trazer aqui para vocês um produto que está revolucionando a vida de vários homens e no mundo pornô também. Esse produto é o Max Power, desenvolvido na base da maca peruana. Ele possui sua eficiência comprovada em laboratórios, testado cientificamente em mais de 3 mil homens e tendo milhares de clientes satisfeitos no Brasil inteiro. Seu principal benefício é o aumento da energia sexual, resgatando aquela disposição igual das pessoas mais jovens. Temos diversos relatos de casais que tiveram sua vida sexual de volta ativa devido ao Max Power, capaz de renovar a vitalidade do casal ou até mesmo para solteiro que não sente mais o apetite sexual como antigamente. Além disso, ele é responsável pelo momento do homem em poder controlar a sua ejaculação precoce, escolhendo exatamente o momento em que ele deve gozar. Isso para mim e para o meu trabalho foi perfeito, agora eu transo com muito mais disposição e vontade. Parece até que ainda tenho meus 20 anos. E você pode conferir nos vídeos, hein? Elas ficam muito malucas com a disposição da bengala do vídeo. Se você também desejar mudar completamente a sua vida sexual, experimente o Max Power. Ele realmente pode mudar a sua vida. Acesse MaxPowerMain.com